A gente estuda pra passar A gente treina pra jogar A gente malha pra queimar A gente ensaia pra cantar A canção da vitória quando quer ganhar Pra subir na montanha tem que se escalar Pra poder competir tem que participar Pra vencer a batalha tem que batalhar Tudo dá trabalho, tudo dá trabalho E é por isso que a preguiça torrece Tudo dá trabalho, tudo dá trabalho É só quando se faz acontecer que acontece Tudo dá trabalho, tudo dá trabalho E é por isso que a preguiça torrece Tudo dá trabalho, tudo dá trabalho É só quando se faz acontecer que acontece Tem gente que só quer mamar Enquanto finge te querer E sobra pra você pagar É um parasita pra você Que acordou de madrugada pra poder sonhar Que venceu a concorrência pra poder crescer Que morreu a vida inteira pra poder chegar E que ainda se desdobra pra poder manter É, tudo dá trabalho, tudo dá trabalho E é por isso que a preguiça aborrece Tudo dá trabalho, tudo dá trabalho É só quando se faz acontecer que acontece Tudo dá trabalho, tudo dá trabalho E é por isso que a preguiça aborrece Tudo dá trabalho, tudo dá trabalho É só quando se faz acontecer que acontece Mas não se preocupe não Mantenha sua direção Perceba que o seu coração Suporta ainda mais pressão Porque o dono do som é dono da canção E a cobiça dessa gente é mais uma razão Pra você descobrir que nada foi em vão E começar tudo de novo só por diversão É, tudo dá trabalho, tudo dá trabalho E é por isso que a preguiça aborrece Tudo dá trabalho, tudo dá trabalho É só quando se faz acontecer que acontece Tudo dá trabalho, tudo dá trabalho E é por isso que a preguiça aborrece Tudo dá trabalho, tudo dá trabalho É só quando se faz acontecer que acontece É só quando se faz acontecer que acontece